Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo pra você. No vídeo de hoje eu vou tirar as três dúvidas mais comuns relacionadas à venda da dívida. Tem gente que deve e de um dia pro outro começa a ser cobrado por outra empresa que diz que comprou a dívida e a pessoa nunca viu isso, não sabe nem se pode vender uma dívida, tem muitas dúvidas e eu vou trazer as três dúvidas mais comuns. E como sempre, vou trazer, deixar a mais importante pro final para que você assista esse vídeo até o final. Então não perca a oportunidade. É muita informação de qualidade, de graça aqui pra você. Então se você quer contribuir com o meu trabalho não se esqueça de deixar o seu joinha aí pra dar uma força pra gente, tá certo? Eu agradeço muito a sua atenção e vamos iniciar o nosso vídeo. Então começando pela dúvida mais genérica. Doutor, a empresa ela pode vender a dívida? Eu vender devia, por exemplo, para o Banco do Brasil e de um dia pro outro eu tô sendo cobrado agora por uma empresa de cobrança e diz que comprou a minha dívida. Será que isso existe mesmo, doutor? Ou é golpe? Então vamos lá. A empresa que tem aquela dívida, ela pode vender a dívida sem nenhum problema. Isso é lícito, isso é legal. Isso chama-se sessão de crédito. É prevista na lei, bem tranquilo. Por que as empresas fazem isso? Tem empresa que o negócio dela não é cobrar, por exemplo. Se você deve pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o negócio dele não é ficar cobrando as pessoas. Então ele cobra um tempo, mas depois ele não vai ficar a vida inteira te cobrando. Ele vende para uma empresa que é especializada em cobrar dívidas. Então aí ela vai começar a te apertar para você pagar aquela dívida. E veja-se, a dívida não é vendida como uma coisa qualquer a qualquer momento. Tem que se fazer um instrumento, um documento que comprova a venda daquela dívida, a sessão daquele direito. E quando uma dívida é vendida para outra empresa, aquela empresa que comprou a dívida, ela tem que notificar você que ela é nova proprietária da dívida, tá certo? Isso é muito importante. Veja só, a empresa tem que notificar você, não é perguntando se você aceita a venda da dívida ou não. Isso não interessa porque sua opinião pouco vale nesse momento. Tanto faz se você quer que venda ou se você não quer. Ela tem que te comunicar porque surgem diversos efeitos jurídicos que eu vou te explicar no decorrer desse vídeo. Você vai entender que essa comunicação não é condição para que o negócio se efetive. É condição para que ela receba esse dinheiro. Por isso ela não pode deixar de notificar você. A segunda dúvida mais comum é o quê? Doutor, a empresa que comprou a dívida, ela está dizendo que vai colocar o meu nome no Serasa novamente. vai protestar, vai entrar com a ação judicial, vai tomar minha casa, meu carro, vai fazer minha vida no inferno se eu não pagar. Ele pode fazer isso? O novo credor, ele pode fazer isso? A resposta é o seguinte, depende. Depende se a dívida está prescrita ou não. Se a dívida não estiver prescrita, o novo credor pode tomar diversas ações contra você. Ele pode propor um processo judicial, ele pode protestar aquela dívida, ele pode vender para um terceiro aquela dívida, enfim, ele pode fazer diversas ações para cobrar o que é dele. Ele está executando o direito que é dele cobrar o dinheiro dele. Mas se a dívida já estiver prescrita, ele não pode fazer nada disso, ele não pode entrar com uma ação judicial, ele não pode protestar, enfim, só cabe a ele fazer uma cobrança amigável. Por isso que é muito importante você saber se essa dívida prescreveu ou não. E quando prescreve essa dívida, doutor? Veja só, a regra diz o seguinte, as dívidas prescrevem em 10 anos salvo disposição em contrário. E tem muita disposição em contrário. Por exemplo, essas dívidas do dia a dia, como água, luz, telefone, cartão de crédito, dívida bancária, elas prescrevem em 5 anos. Então a prescrição vem andando, quando chega aqui, prescreveu, o credor perdeu o direito de fazer diversas coisas. Na verdade, a dívida nunca acaba, se transforma em uma dívida de honra, uma dívida natural. Mas ele pouco pode fazer se ele não pode cobrar, não é certo? Mas como você já viu, o credor pode fazer diversos atos. Ele pode, por exemplo, protestar. Então vem andando a prescrição aqui, e de repente o credor protestou a dívida. O que acontece? Ele joga para a casa inicial, começa a correr mais 5 anos, ele só pode protestar uma única vez. Então está aqui o prazo, ele vinha andando aqui, e o credor entrou com uma ação judicial. Então a prescrição volta para o início. Então ele pode praticar todos esses atos, se a dívida não estiver prescrita. Por isso que é importante você fazer uma análise completa do seu CPF, para saber se não tem protesto, se não tem ação judicial, enfim, como está a situação da sua dívida. E veja só uma dúvida que é muito comum. A venda da dívida não joga o prazo para a casa inicial. Veja só, a prescrição está caminhando aqui, e de repente aqui o credor vendeu a dívida. O que acontece? A dívida continua caminhando, a prescrição continua caminhando. Como você vê, a venda da dívida não interrompe a prescrição, ela não joga a prescrição para o prazo inicial. Isso é muito importante. Tem muita gente que desconhece isso. E agora a terceira dúvida mais comum. Doutor, eu devo pagar essa dívida aí que foi vendida? Eu aconselho que todo mundo pague o que deve, sabe? É muito chato esse negócio de você ficar devendo. É ruim para a sua honra, é ruim para aquela pessoa que deve. Em especial quando a gente está tratando de pessoas comuns do dia a dia, que tem um pequeno comércio, um comerciante pequeno. Quando a gente está falando de banco, lógico que a história é outra. Os bancos cada dia mais ricos, e você cada dia mais pobre. Mas eu recomendo que você pague essa dívida. Então, se você tiver mais uma dívida, o que você deve fazer? Você tem, por exemplo, você vai no Serasa e olha as suas dívidas. Você tem dívidas atrasadas, ou dívidas prescritas, e tem a dívida que não prescreveu. Qual que você deve pagar primeiro? É lógico que a dívida que você não prescreveu, porque o credor, como você já viu, ele pode praticar diversos atos que irão te prejudicar. É muito comum, quando existe uma cobrança, que se proponha um acordo. Veja só, eu sou contra fazer acordo. Aconselho fortemente que você não faça um acordo. Por quê? Cada vez que você faz um acordo, você assume um novo compromisso. Então, serão mais cinco anos aqui da prescrição, andando, e o credor atrás de você. Então, se você tem condição de pagar, pague à vista. Vai lá e consiga um desconto bom, pague à vista e pegue o recibo e guarde o recibo. E também tem mais. Não aceite intermediários para negociar a sua dívida. Você deve pegar e conversar diretamente com o credor. Qualquer intermediário que estiver fazendo essa cobrança, ele irá ganhar em cima de você. Não existe almoço grátis, amigo. E aqui vem aquela questão importante que eu falei para você no começo desse vídeo que o credor deve notificar você da venda da dívida. Isso por quê? Vamos supor, você devia para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil vendeu aqui para a empresa de cobrança. Para quem você deve pagar? Se você não foi notificado, você deve pagar para o Banco do Brasil. Porque você presume que você ainda deve para aquela empresa. E depois, se a empresa de cobrança vier lhe cobrar dizendo que comprou a dívida, o problema dela ficou no prejuízo porque não cumpriu a lei, não notificou você que ela é o novo proprietário. Por isso, você pagou certo. Você pagou para a pessoa que você realmente devia. A empresa de cobrança daqui fica no prejuízo e você quitou a sua dívida. Não tem mais nada a reclamar. Está certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de assistir esse vídeo aqui agora que você verá o que acontece, quando você deve e depois você paga e continua com o nome sujo, sem crédito. Está certo? Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.